Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos aqui com uma partida do Chirov, Alexei Chirov contra Joel Lautier, francês. Foi jogado em 1990 e essa partida foi a primeira que eu vi do Chirov. Nessa época aqui eu estava, década de 90, estava jogando bastante, sempre viajando às vezes para jogar fora de Brasília. Foi uma época de muitos torneios e tinha informador. E quem me mostrou essa partida foi o Valdemiro Andrade, mestre feed de Brasília, conhecido como Miro. E ele mostrou empolgado, eu fiquei impressionado também. E vocês vão ficar também. Vamos ver a partida. Lautier começou com D4, Chirov jogou o cavalo F6. Veio o cavalo F3 e G6, apontando aí para uma Índia do Rei. Depois o Chirov passou a jogar mais linhas com D5, Slava, Semi-Slava, mas é um jogador que pode jogar qualquer coisa, né? G3, bispo G7, bispo G2, Roque, Roque. Estamos na Índia do Rei, variante do fianchetto. Ainda não definiu o lance aqui. C4 pode ter uma sideline. D6, por exemplo, pode jogar cavalo C3, torre E1, mas C4 é o lance principal. Estamos na Índia do Rei, variante do fianchetto, é a linha principal. Temos cavalo de BD7 com a ideia de E5 e temos uma linha mais moderna, jogar com cavalo C6 e A6. Essa é a variante pano. Depois de H3, bispo D7, mais comum aqui é a torre B8. Vamos conferir a teoria um pouquinho. Veja só, torre B8 é um lance mais jogado, com 2.937. Bispo D7, que o Chirov jogou, segue de perto aqui, não é um número desprezível, né? 921 partidas com bispo D7. Aí veio bispo G5, ele jogou H6, interrogou o bispo, bispo voltou. Torre B8 com a ideia de B5, com a ideia bem clara, cavalo D5. E o Chirov jogou B5, contra jogo na ala da dama, está ameaçando tomar o peão, abrir a coluna. Veio cavalo, captura em F6, Chirov se toma de bispo, perde em H6. Ele tomou de peão, que tem uma ideia também de criar essa massa de peões aí, né? O Nizovic já falava da massa de peões dobrados, tem uma característica especial. Aqui ele tomou de torre, bem interessante, é um lance de mais iniciativa, ataca B2, veio dama D2, atacando H6 e veio G5. O próximo lance vai ser F5 e segue a expansão. Aí veio D5, ataca o cavalo. Chirov poderia jogar cavalo E5, mas preferiu atacar o peão e veio o cavalo D4. Bom, defende o peão, ataca a torre, defende com o bispo, mas tem torre e toma D5, sacrifício de qualidade. O Lottier aceitou o sacrifício e veio com esse golpe tático aqui. Entregou o cavalo aqui porque está tomando esse, ele quer simplificar. Chirov aceitou, ele não quer perder o bispo do fianchetto, que ele tem uma missão para esse bispo. Então o bispo toma F5, dama toma D5, bispo toma H3, mais um peão, torre D1. Então vamos fazer o balanço aqui, cinco peões, sete, dois peões pela qualidade, está rigorosamente igual matematicamente, pelo valor, mas cinco pontos para cada lado. A torre vale cinco, bispo e dois peões também, cinco, está equilibrado. Mas tem um aspecto dinâmico muito mais importante que o material, torre A8. E aí você já pode imaginar o que é que ele está querendo, né? Dá uma olhada aí no tabuleiro e vamos ver, é meio inacreditável. O Lottier só mobilizou a última torre ali e aqui veio F5, expansão, abriu a diagonal para o bispo. Veio torre D2, defendendo B2 e agora ele já sacrificou uma qualidade, como aumentar o dinamismo, as possibilidades. Um outro sacrifício de qualidade, torre Tomé 3. Esse sacrifício é bem típico em algumas aberturas, na tarraxa aparece, tem a famosa partida que o Ulf Anderson ganha do Karpov, tem um sacrifício semelhante, um sacrifício de torre Tomé 3, elimina o bispo de casas pretas e enfraquece o Roque. Dama E7, mas são duas qualidades a menos, mas tem a qualidade do jogador também, né? O Shirov joga dama E7, rei F2, ele joga bispo E5. Olha aí as fraquezas, pode ter um F4, pode ter outras coisas também. Aqui o Lottier jogou torre H1 atacando o bispo e agora, o que o Shirov vai jogar nessa posição? Tirar o bispo, pode perder em H6, mas ele já tem ideias aí de ataque ao rei muito fortes. Pode parar o vídeo e tentar encontrar aí o lance brilhante do Shirov. Sim, se você viu aqui mais um sacrifício, agora ele está com uma torre a menos e uma qualidade a menos, mas ele tem uma pressão muito grande no rei, então a posição exposta do rei é o fator principal aqui e essa massa de peões vai crescer. Veio dama F3, tentativa de trocar as damas, é muito pouco material, e ele viu que entregava ali a torre, não pode tomar de torre nem de rei porque leva um garfo, mas pode dar um cheque para tirar o garfo, rei G7 e tomar de rei. Olha só, foi isso que ele calculou, está com uma torre a mais. E na época que eu vi a partida, eu não acreditava que o jogador poderia jogar com uma torre a menos, assim, numa boa, e era o que estava acontecendo. Ele jogou dama, toma E2, são quantos peões pela torre? 5 peões, exatamente o equivalente a uma torre, em peões. Veio dama D5, o rei está aqui imune a cheques no momento, e aí veio rei G6, manter o rei fora do alcance dos cheques. Veio dama D4, F4, que incrível, né, ameaça, dama F3, rei H2, dama G3, mate. Torre G1 para defender essa ameaça, de dama F3, e aí F5. E olha o que aconteceu, o Lautier abandonou aqui nessa posição. A ameaça principal é G4, como defender essa ameaça? O rei não tem cheque, e o ataque ao rei com uma torre a menos vai chegar. Então essa partida me impressionou bastante, porque foi o jogador que introduziu um dinamismo a mais assim no xadrez, então a gente vendo ele jogando, sacrificando, e geralmente os jogadores na fase mais inicial, eles são mais explosivos ainda, quando ainda são juvenis. Essa partida o Shirov jogou com 18 anos, 1990 foi o ano que ele conquistou também o título de GM, e essa partida impressionou muito, e o estilo dele foi ficando muito badalado, né. Depois vieram os livros Fogo no Tabuleiro, e até hoje ele é conhecido por essa grande atividade, sacrifícios. E outra característica muito importante do Shirov, na verdade é uma pista para quem quer melhorar no xadrez, é que o Shirov, apesar desse estilo muito agressivo, é um excelente jogador de finais. Então ele tem um famoso, que ele sacrifica um bispo em H3, numa posição de bispo de cores opostas, e vence com muita técnica. Então os finais ajudam no cálculo, ajudam na visualização do tabuleiro, nesse sentimento da posição, e com certeza, tanto os jogadores posicionais, como os jogadores de ataque, podem se beneficiar do estudo de finais. Então vimos uma partida extraordinária de Alexei Shirov. Até o próximo vídeo, valeu!